Olá pessoal, vamos resolver a questão 3 da prova da primeira fase do nível 3 da ObMap 2022. A professora Brenda aplicou uma prova para 25 estudantes e cometeu um erro ao escrever a nota da aluna Aline, registrando 3,6 ao invés de 8,6. Com esse erro, a média das notas foi 7,2. Qual passou a ser a média das notas depois de corrigido esse erro? Bom, aqui vemos que a professora Brenda foi desastrada e aí sobrou para a gente resolver esse problema e descobrir qual vai ser a média. Sobrou para a gente resolver o problema dela. Então, como temos 25 estudantes, veja que o problema acontece apenas com a nota da Aline. Como o problema é só com a nota da Aline, a nota dos outros 24 estudantes permanece a mesma. Então, a soma das notas dos 24 estudantes vai ser a mesma. Então, vamos supor que a soma das notas dos 24 estudantes é S. Como calculamos a média das notas? Somamos a nota de todos os alunos e dividimos pelo número de alunos, que no caso é 25. Então, a média das notas, sendo essa a soma das notas dos outros 24 alunos, a média vai ser a soma dos 24 alunos. Mas, vamos calcular primeiramente a média com o erro. Então, essa aqui vai ser a nossa média com o erro. Com o erro, a média vai ser S, que é a soma dos 24 alunos, mais a nota da Aline errada, que é 3,6, dividido pelo total de alunos, que é 25. O enunciado já nos fornece que essa média aritmética tem que ser 7,2. Agora, qual é a pergunta do enunciado? A pergunta do enunciado é a média sem erro. A média correta, qual vai ser? Vai ser a soma das notas dos 24 alunos, que é a soma S, mais a nota certa da Aline, que é 8,6, dividido por 25. Ou seja, basta apenas a gente descobrir o valor de S, da soma das notas dos 24 alunos, para conseguir estar hábil a calcular a média com as notas corrigidas. Então, vamos resolver esta equação aqui. Passando, multiplicando aqui, então, temos que S mais 3,6 é igual a 25 vezes 7,2. 25 vezes 7,2 é 180. Aqui podemos resolver de qualquer maneira, armando a continha, ou escrevendo 7,2 como 72 sobre 10, dentre outras estratégias. E agora, então, o S é 180 menos 3,6, que é, por sua vez, 180 menos 3,6 é 176,4. Obtivemos, então, nossa soma S. Vamos substituir aqui, então, no valor da média certa. Então, esse S aqui é 176,4. Então, vou escrever aqui. Então, a média certa é 176,4 mais 8,6, tudo isso dividido por 25. Então, vejamos aqui essa soma. 176,4 mais 8,6 é 185. Então, agora, basta calcular aqui 185 dividido por 25. E aí, aqui, calculamos de qualquer maneira. Aqui, até para simplificar a equação, podemos simplificar essas frações. E observar que 185 sobre 25 é equivalente a 37 sobre 5. Que aí, como 5 vezes 7 é 35, então, temos duas unidades a mais que 35. Então, isso quer dizer que 37 sobre 5 é 35 mais 0,4. Ou seja, é 7,4. Então, dividindo aqui 185 por 25, vamos obter 7,4. Logo, a média das notas depois do erro corrigido vai ser 7,4, que corresponde à alternativa B. E aí,